Graças a Deus, dá início a esse culto de ação de graças ao Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém? Amém, irmãos? Amém! Muita beleza essa noite de ver o nosso pastor aí, 6.7, em nome de Jesus. Eu conto a mão aí, agradeço ao Senhor pela vida do nosso pastor, feche os olhos neste momento, pedimos ao Senhor para que a presença dele esteja neste culto, esteja nossa oração, esteja nossa ação de graça, porque antes de tudo nós temos que adorar o nosso Senhor Jesus Cristo que fez os céus e a terra. Senhor Deus e Pai, gente da tua presença, estamos, queremos te adorar tudo o que o Senhor tem feito. Obrigado, Senhor, meu Deus, por ter aqui o Senhor ter sustentado a tua casa, sustentado a tua igreja, sustentado o teu Filho. Pai, nós pedimos em nome de Jesus Cristo que nessa noite, ó Pai, cada sentimento colocado aqui, cada palavra colocado aqui, seja da sua presença, seja da tua glória. O Senhor, meu Pai, é o Deus Todo-Poderoso, o Senhor é o que sabe honrar, o Senhor é o que sabe que o Pai dá presente. E o maior presente o Senhor já nos deu, que é a tua graça maravilhosa, a tua graça abundante sobre nós. Nós clamamos ao Senhor em nome de Jesus Cristo, que nessa igreja, ó Pai, nessa noite, venha haver um punhão, venha haver um punhão, venha haver presença do Espírito Santo, e nós clamamos ao Senhor em nome de Jesus Cristo, clamamos para que a tua presença seja maravilhosa em nosso meio, e que tudo saia conforme o teu querer e a tua vontade, para todos sempre, em nome de Jesus. Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 as minhas ideias, né, abertou e viu, que Deus te abençoe. Nosso nome da recordação aqui no nome da congregação, quero pedir o pastor José a fazer essa recordação aqui ao pastor, e depois eu vou falar com você em uma programação aqui para a igreja, para o local, e nós queremos aqui, somente, glória a Deus pela sua vida e também nos ver como junto contigo. Aplausos Já se perca o tempo, nosso ministério da Bahia, por Deus, o Espírito do Código fechou, estará passando aqui também fazendo a sua homenagem. Logo depois, nosso vice-presidente, evangelista aí, o funcionário da Bahia, passando também a sua homenagem representando o ministério de Castanhas. Aleluia! Saltamos a igreja na paz do Senhor, amém? Aleluia! Que alegria, pastor, que pudemos estar aqui depois de 12 anos continuamos aqui e louvamos a Deus pela oportunidade de nos trazer um abraço neste dia. Eu, primeiramente, quero entregar o presente do pastor Isaac. Ele fez um contato comigo, o pastor Isaac de Cabão. Os senhores sabem como pastor às vezes acontece um problema de última hora com uma ovelha que ele me ligou, pediu para ele pedir perdão. depois de 11 anos é a primeira vez que eu não aprendi a estar aqui. Mas ele fez um cartão e mandou uma lembrança por cima daqui e um abraço de toda a madureira de Cabão do pastor Isaac e da missionária Márcia. Bem? Pastor, falando de mim agora, eu me recordo de um texto de Paulo II de Timóteo, capítulo 1, verso 16, que diz assim, o Senhor conceda a graça a casa de Onesívoro, porque muitas vezes me recriou e jamais se intergordou das minhas cadeiras. E o Senhor é o meu Onesívoro. Alguém sempre me abraçou, me ajudou no momento da fraqueza, da luta, da dificuldade, do problema, das rebeldias. O Senhor sempre esteve ali, me esteveu a mão, me ajudou. E o Senhor já tem uma família, uma esposa, eu venho ao Senhor, no ano de 2012, depois de uma briga com a minha esposa, devido ao uso de álcool, de drogas. E eu liguei com o Senhor, achando que o Senhor ia passar a mão na minha cabeça. E o Senhor disse, tu tem que criar alemã na cara. E eu criei alemã na cara. E eu larguei a droga, e larguei o álcool. E hoje eu tenho uma família. Hoje, Deus tem nos honrado, e tem nos dado a graça, misericórdia dele, para nós estarmos aqui ministrando. E o Senhor me deu esta oportunidade, de estar aqui, fazendo os cultos de manhã com Deus, juntamente com a minha família. E eu sou muito grato por isso. Sou feliz por ser pastoreado pelo Senhor. Sou feliz porque eu tenho um pastor que é homem de Deus. Amém. E nestes dias, a gente tem aprendido muito sobre honra. E eu quero lhe honrar. Por muitos anos, eu achei que honra era a vacinação. Mas hoje eu entendo que honra é a bênção de Deus. Amém? Que Deus abençoe o nome de Jesus. Amém. Amém. Senhor Jesus Cristo. Amém. 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 muito pelo Senhor, porque depois que a pastora ficou com uma mulherzinha, o Senhor percebe muito a oração agora, eu convoco a igreja, orava para o nosso pastor, porque agora ele é uma menininha, então estamos mais fortes de orar pelo Senhor, louvar a Deus também pela organização aqui, que o Senhor reclamou aqui um trono do Senhor e hoje deram o trono, olha o que pensa, é Deus na vida do Senhor, então aqui também fica a nossa homenagem do Sérgio Casais, obrigado, o Senhor passou a maneira que o Senhor pastorei essa igreja aqui, que Deus abençoe, o Felipe disse que a gente não podia falar muito, se não ele falava muito, então é isso aí, Deus abençoe o Senhor, meu Deus abençoe. Gente, quando o livro vem com a minha frente, fica a minha cabeça, fica a palavra, mas graças a Deus me foi errado hoje, em nome de Jesus, o Ministério de Amorato, do Manoel, do Manoel, do Manoel, do Manoel, também representando aqui o Parque Histórico, vamos estar homenageando o nosso pastor, em nome de Jesus Cristo, eles são bem rapidinho, eles dizem o pastor, logo depois, o Ministério de Idosos também, se já se preparam, por favor, fiquem bem pertinho aqui, e a irmã Jussara, e o Ministério de Idosos aí, para adorar o Senhor, e homenagear o nosso pastor próprio. Aleluia! Salve toda a igreja, com a paz do Senhor, amém irmãos? Hoje é um dia especial do nosso pastor, né? Depois de tantas palavras, sábias, vindo direto de Deus para Ele, um pouco para nós só, né? Mas, meu pastor, hoje eu vim pedir a Deus pela sua vida, agradecer a Deus pela sua vida, pela sua família maravilhosa que o Senhor tem, pela sua saúde, por esse dia abençoado que Deus está dando para o Senhor hoje, no qual nós lhe amamos muito, pastor, eu, meu, 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 minha família. Obrigado pela confiança que se houve colocado em nós, para fazer a obra de Deus, obrigado pela confiança que o Senhor me deu para me ser ouvido, o diaconato, e também obrigado pela confiança, pela comparação que nós cuidamos lá do Senhor, a Deus. Amém, pastor? E aqui está o livro do diaconato, o Senhor. É muita coisa, mas é de coração, tá? Deus abençoe. Morre a Deus. Eu também trago o meu abraço na congregação do Parque História, estão aqui algumas pessoas de lá, também, todas me amam muito, me respeitam muito, e o Senhor sabe o quanto é difícil, né? Às vezes elas estarem presentes aqui, mas mandar um abraço e eu vou transmitir. Quero pedir a Deus que ele seja o seu pastor sempre, e que o Senhor seja o nosso pastor. E Deus lhe ganha muitos e muitos anos de vida, e obrigada por tudo que o Senhor fez, faz e sempre fará por nós, sempre que nós precisarmos. Obrigada e amamos muito. Obrigada. O Senhor vai precisar de sete doses. Amém. É com muita alegria, pastor. Nesta noite, o Senhor olha para aquele rostinho daquelas irmãs que estão ali, ó. Se todas elas tivessem a oportunidade, né, de poder falar algo, nós estamos em concordância. Eu estou representando o ministério dos idosos, a qual nosso coração arde com muito amor. E hoje, desta noite, nós temos uma palavra no nosso coração, que quer dizer gratidão. Gratidão a Deus pela sua vida, pelas lágrimas que o Senhor levanta por cada um de nós aqui de Cristo. Por aqueles a qual nos pedimos muitas orações, o Senhor nem conhece muitas vezes o Orgadão do Senhor do Senhor, obrigada, pastor, pelas madrugadas, pelo preço que o Senhor tem pago pelas nossas vidas diante de Deus. Eu sei que Deus tem um memorial escrito, um livro dessa igreja, relatando cada obra, cada momento que o Senhor tem feito pelas nossas vidas. um livro, assim, no mundo espiritual, que não tem palavras nessa noite para me agradecer, pastor. Estou representando esse lindo grupo de mulheres que nosem a luz de mim. E a palavra, nesta noite, é gratidão, que Deus te dê muita saúde e muitos anos de vida, e o Senhor está em muitos anos aqui nos conduzindo nos caminhos do Senhor. Amém? Quero entregar essa lembrança em nome de todo o Ministério, e a foto nós vamos tirar depois do louvor, vai em parte da pastor, com todas elas, tá? Amém? Feliz aniversário. Coral de joelhos, saúda a minha igreja com a paz do Senhor. É especial hoje para o nosso pastor, que está valendo mais que uma flor no jardim de sua existência. Pastor, na pena dizer que nós te amamos muito. Faz 20 anos que eu estou aqui, e cada dia que passa, eu amo mais o meu pastor, eu adquiro mais esse homem de Deus. Esse homem que Deus enviou para produzir as bobeiras todas aqui. Nós te amamos muito, nós preparamos um livro do Senhor essa noite, para lhe homenagear. que Deus me abençoe e ter muita coisa, muita saúde, muitos anos de vida aqui com nós. Amém? Estão voendo os seus pés. Amém. 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 Eu recebo que Deus gostou de adquirir todo o pessoal, que Deus mandou para cuidar desse povo, se rebanho, está crescendo, né, pastor? Que Deus te abençoe cada dia mais e mais. Em nome da Diabonisa, represento toda a Diabonisa Madureira, nós compremos o presente do pastor e agradeço a elas de coração, por cada contribuição. Estão comprando os presentes, pastor? Não é só eu, mas é não, é de todas, tá? E espero que o pastor me siga de coração e faça com o uso no seu dia a dia. Deus abençoe. Pastor Diabonato resume-se em ser vivo e ajudar. E nós estamos, pastor, com o nosso coração pronto para ajudar o que precisar. Conta sempre conosco, pastor. Deus abençoe. Amém. Amém. Pastor Fernando, eu sou maravilhoso. Chame lá. Passe aqui em nome de Jesus Cristo. Para homenagear nosso pastor. Aleluia. Você continua dando glórias ao Senhor Jesus Cristo? Amém. Dizendo aleluia, morri. Jesus merece o doba a honra e o doba a glória. Amém. 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 Glória a Deus. Será que agora eu vou chegar? Comprimento a todos no paz do Senhor, amém? Amém. Louvado seja Deus por esta noite. Pastor Paulo, o que dizer para o Senhor? É um pastor, né? É mais que um pastor, um pastor para a voz do Pai. Temos uma história, né? Eu estava ali sentado, eu me lembro, quando eu vi o pastor Gregor chegar. Passa um filme na nossa cabeça e quando eu cheguei aqui pela primeira vez. Em maio de 2011, exatamente no culto de ação de graças, pelo dia das mães, eu cheguei aqui com a minha vida desgraçada, destruída. Eu não tinha perspectiva nenhuma de viver mais. Tinha desistido de viver. E quando terminou o culto, eu saí naquela porta ali e o Senhor me deu um abraço. Aleluia. E disse aquela palavra, né? O Senhor nos fala sempre, abraçar essa custaninha é melhor que achar dinheiro. Aleluia. É que não me deu uma alegria tão grande. Deu uma alegria tão grande. Eu fui para casa. Vou entregar minha vida para Jesus e vou ser cuidado por esse homem. Vou deixar de ser o meu pastor, o pastor da minha casa, da minha família. E passaram esses anos, pastor, e hoje com muita alegria no coração, aleluia. Quero dizer que nós louvamos a Deus pela sua vida. Durante todo esse tempo tem cuidado de nós. E cada ano que passa, a gente faz homenagens, a gente agradece, a gente fala. E a gente poder dizer nesse momento que o Senhor continua sendo um grande homem de Deus. Cada vez com mais sabedoria. E tem cuidado de nós com tanta excelência. Então, eu quero dizer ao Senhor que, juntamente com a minha esposa, a minha família, nós amamos o Senhor. De coração, nós amamos o Senhor. O Senhor tem confiado em nós também. A igreja, a congregação ali, o Senhor do lado. Traga um abraço dos irmãos de lá para o Senhor. O Senhor sabe que o Senhor é muito amado, muito querido lá para a congregação. E não tem muito o que falar, pastor. Não tem muito o que falar. É só gratidão. Gratidão a Deus. Por ter colocado o Senhor na nossa vida como nosso pastor. Como nosso pai. Como nosso parceiro, amado. Muito obrigado. Falei, coração. Feliz aniversário. É tão bom ver esses testemunhos, né? Tô bom a gente ver esses testemunhos. É maravilhoso o que Deus faz. É maravilhoso o que Deus pode usar nós para fazer. Deus tem usado a vida do nosso pastor Paulo. Para levar Jesus a muitas pessoas através do abraço. Fora da igreja. Quem é que não sente saudade desse abraço? Mas daqui a pouco, pandemia, vai embora. Mais rapidamente. Ele vai voltar a abraçar todo mundo e dizer que todo mundo é gordinho. Porque ele chama todo mundo e fala que todo mundo é gostado. Né? Em nome de Jesus. Pastor Luiz Mello. Missionário Amara. Em nome de Jesus. Homenageia nosso pastor. Glória a Deus por isso. E logo depois, nosso pastor Kleber. Nossa missionária Luciana. E o que mais? Que é filho do nosso pastor também. Em nome de Jesus. Paz, Senhoras e irmãs. Amém. Quero cumprimentar também nosso presidente do panemático. Pastor Isaac. Pastor Jesus. Pastor Jesus. Que Deus abençoe. Em nome de Jesus. Pastor. Eu quero primeiro falar, expressar o nosso sentimento como família, pessoalmente. que eu estava pensando em uma figura que pudesse descrever o seu nome. E pessoalmente eu não acho outra figura que não seja meu pai. Eu perdi o meu pai já faz mais de 25 anos. E durante muito tempo eu quis que o meu futuro fosse o espelho do meu pai. Eu quis durante muito tempo que segui o espaço dele. E depois que eu conheci o Senhor, embora o Senhor não seja meu pai genético, mas é o meu pai espiritual. E eu conheci um outro padrão de pai. Conheci um outro padrão de pai. E eu não tenho nenhuma vergonha de dizer isso. Que se eu pudesse escolher o pai, eu escolher o Senhor. Eu sou eu e a minha família. Me esposo, meus filhos. Todos nós concordamos com esse sentimento. Porque o Senhor tem sido mais do que o pastor também. O Senhor tem sido mais do que o pastor. E tem sido aquilo que o Senhor nem precisava ser. Mas o Senhor tem sido porque o Senhor é assim. O Senhor é um pai que abraça mesmo. Cláudio tem razão. Fernando tem razão. O Senhor acaba nos ganhando mais do que ganhando uma ovelha. Acaba ganhando o nosso respeito como filho, respeito ao pai. E, sinceramente, eu quero dizer que o Senhor torna o nosso dever, a nossa obrigação, o nosso dever, como ovelha, fácil. Hebreus 13, 27 diz que para nós obedecer os nossos pastores. E para nós fica fácil de obedecer. Então, em nome da igreja Madureira Madulus, Congregação Madureira Madulus, quer dizer que o Senhor deixa a nossa responsabilidade fácil de cumprir. Porque é muito fácil de obedecer. Porque é fácil a gente obedecer quando a gente reconhece o nome de Deus na liderança como pastor. Eu quero pedir para os irmãos que vieram de Madulus, que puderam vir, que o pai vieram na pôde, que vieram na pôde, que trouxeram um presente, para também trazer esse presente aqui e também entregar para o pastor, que eu fico chateadinho de não poder entregar. Pode passar quem trouxe o presente para entregar para o pastor, para passar. A irmã Jéssica também nos passou aqui um presente. E o evangelista Pedro Dias não pode estar porque está em atendimento médico e pediu para que a gente passasse esse abraço para o Senhor. Nós queremos lhe passar. O nome de Jesus. Que Deus abençoe. Eu vou dar um termino para o senhor Kleber, nome de sua mamãe de Tiago. Vou pedir para a ministra do Antigo, fazer a homenagem dele, que as crianças estão dando em forma. Enquanto o discípulo do Antigo, o senhor Jéssica, coloca aqui. E a irmã Tisina, que a gente tem o ministério do Antigo, vai passar para a sua homenagem, e para as crianças também, em nome de Jesus Cristo. Pode passar. Paz do Senhor, igreja. Amém. Pastor, hoje é um dia importante, é que a gente comemora essa vida. Nós somos gratas a Deus, por nos dar um pastor tão abençoado. Pastor que investe no nosso ministério, que entende a importância da criança na igreja. E nós não poderíamos ter pastor melhor. Nós pedimos a Deus que acrescente muitos anos de vida, com muita saúde, para estar na direção dessa igreja. Nós não nos imaginamos ter o senhor neste lugar. E nós preparamos uma homenagem com muito carinho para o senhor. E nós vamos ter o senhor. Amém. 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 A senhora, nós queremos lhe passar uma lembrança, nome de todo o ministério infantil, para o senhor. Quer tirar a língua assim mesmo? Vamos tirar. Em nome de Jesus, o pastor Cleber, já vem aqui, se prepara, muito profissional, eu tinha que tirar a porta das regras ali, em nome de Jesus, já canta, que é o foco. Amém. 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 de vocês, por amar ele tanto assim porque ele merece, ele merece e muito obrigada Pai eu não tenho palavras para agradecer a Deus pela tua vida e todos os dias quando eu oro eu digo pra Deus Deus, prolonga os dias de vida do meu Pai se tiver que ficar doente, fica eu mas não fica ele, não deixa esse vírus pegar nele não deixa nada acontecer com ele mas tu pega em mim mas não pega nele então que obrigado Pai, que o Senhor é pra mim pra Cíntia, que está lá atrás pra Sionara pro Filipe, pro Maurício agora tem a Carol o Vitor e tem o bebezinho da casa a Bettina nós somos muito gratos ao Senhor a Bettina já é uma criança feliz, porque ela vê esse voo, não fica o seu caro ela vê esse voo ela já começa a bater as pernilhas e vê o voo, fica facilita mas graças a Deus, né? porque ele Deus é novo muito obrigada obrigada Deus abençoe a Deus Glória a Deus uma homenagem linda, né? a gente sente um sentimento aí em nome de Jesus de Filho e irmã Pai e se abençoe a Deus quando a Filha ama o Pai quando os filhos ama o Pai é igual o presbítero nosso dia com essa igreja também fazendo sua homenagem ao nome de Jesus representado aqui a congregação do Jardim sol da igreja com a paz do Senhor e do Pastor Paulo se tirar duas palavras para falar do Senhor seria respeito e admiração respeito pela figura que o Pastor o Senhor deseja na nossa vida e admiração por aguentar o que o Senhor apresenta a gente e muitas vezes aguenta e sempre mantém essa calma essa paz isso é admirável do Senhor eu tenho certeza que tem momentos que o Senhor trocaria tudo isso por um abraço tem dias que a pressão é tão grande que mesmo se eu não tivesse o maior presente não sofreria a falta quem sabe cai um abraço para o Senhor eu vejo esse monte de presente que ele está tendo vergonha a gente não teve tempo de correr atrás do presente bom porque ele está em semana de lançamento de carro do online fica a dica se eu nem quiser não, não não, não não, não não, não não, não não, não não é uma lembrança que o Senhor recebeu o nosso carinho da congregação do adorante e da nossa família que admira Deus abençoe ricamente em nome de Jesus amém amém aleluia salvos irmãos na paz do Senhor para nós é um dia de bastante alegria estarmos participando eu estava sentado aqui olhando para a igreja e me lembrando lá no início quando eu sempre fiz parte de uma igreja co-irmã mas eu sempre fui de visitar as igrejas e ter contato e eu conheço aqui desde quando a igreja era de madeira depois eu vejo às vezes alguns se admiram com a obra que o pastor tem feito aqui outros até invejam mas muitos não sabem o preço que foi pago o trabalho as orações as lágrimas os pões de chuva no antigo velho eu me lembro da igreja velha de madeira antiga eu me lembro da transição dela para a igreja já de material um pouquinho melhor e durante eu vim aqui assistir um culto e ela estava em fase de construção não haviam haviam as janelas mas não haviam vidros os bando eram daqueles tipo torturas de madeira a gente sentava mas não sentava se equilibrava para um carinho eu passei tanto frio naquele culto de meu Deus do céu como é que ninguém morreu aqui era frio não tinha os vidros e o vento passava e ficava um lado e saiu do outro aí no outro dia eu procurei um empresário da cidade em tempo de agressão e disse para ele nós precisamos ajudar uma igreja ele me perguntou assim mas vai dar retorno eu disse se não der que vai dar no céu aleluia e aquele homem prontamente mandou um pedacelo que pôs os vidros da igreja então eu falo isso para lembrar a história do nosso pastor porque hoje chegar aqui ao invés de sentar no trono desse evangelista aí é muito fácil é muito bom mas a caminhada de lá até chegar aqui foi fácil e nós o admiramos não só por isso mas pelo seu amor para conosco como o pastor Luiz Léo disse é fácil é fácil seguir o pastor é fácil trabalhar como pastor porque ele torna as coisas fáceis o que é difícil para os outros é fácil para ele ele tem esse dom que Deus deu de simplificar as coisas então nós damos graças a Deus pela sua vida e mais um ano e assim como falou o Diego sobre o presente ele ainda trouxe nós não trouxemos eu passei eu me afastei uns dias da igreja por motivos pessoais e retornamos ontem então não deu tempo hábil mas já combinamos com os nossos irmãos ali que esta semana estaremos trazendo um presente para o pastor a sua altura não vai ser amanhã mas vai ser amém muito obrigado um presbítero Newton é um filósofo não é um filósofo eu poderia ter deixado ali por último porque ele sabe fazer um texto bem que Deus abençoe a vida da morte nosso querido Cleve presbítero Cleve nossa jaconese da Silvana representando aqui Jardim Beramar e Assis Brasil Deus abençoe Aleluia Pai Senhor da igreja Deus nos abençoe traga um abraço de Jardim Beramar e da congregação Assis Brasil falar do pastor é falar de uma enquanto o presbítero Newton falava ali da igreja pequena nos passava na lembrança aqueles momentos ficamos ali praticamente fichados em 30 e 20 16 anos em São Paulo e lá todas as vezes que sabíamos que tinha agressado nosso coração adia para estar aqui mas nem sempre foi possível até que um dia nesses 16 anos a produção está aqui mas Deus nunca nos deu uma oportunidade de poder estar passando algo para o pastor eu agradeço eu sei que ele chora por nós isso é o regra por nós eu sei que as preocupações muitas das vezes invadem a madrugada muitas das vezes as preocupações tiram até o sono dele porque sabemos do amor e muitas das vezes da gratidão que ele não demonstra porque só ele sabe como é difícil colocar as lágrimas nos ombros de andar mas eu sei que para a vida dele Deus tem o chamado Gálatas 6 e 11 fala a respeito de Paulo com letras grandes eu escrevo eu escrevi uma carta que não vou ler aqui mas gostaria de deixar junto com o presente e no telão ali eu já pedi para a Gálatas separar um versículo que é um versículo que eu deixo o pastor nessa noite eu o senhor aguardo e cada momento regarei para que ninguém me faça dano de noite e de dia aguardo eu te abençoe pastor nós te amamos conte conosco então a congregação parte 2 nosso presbítero Gerson nossa Diarmisa Cris que os anexoem vocês possam fazer essa verdade amém salão da igreja da nossa paz do Senhor Jesus glória a Deus salão para todos os pastores presentes também nosso presidente em nome de Jesus glória a Deus depois de todos que passaram aqui nesse altar falar do Senhor fica não vou dizer difícil porque eu vou falar com meu coração neste momento e eu creio que as minhas palavras vão ser sinceras direcionadas ao Senhor como sempre foi eu sinto que o Senhor é um homem honrado o Senhor é um exemplo de vida para mim quando cheguei nesse ministério eu falei ao Senhor que eu conheci o meu falecido pai e eu disse ao Senhor que eu me espereava muito no Senhor então eu louvo a Deus pela sua vida louvo a Deus pelo ministério que o Senhor está à frente pelas ovelhas que o Senhor está conduzindo de uma maneira correta eu vejo o Senhor um homem reto eu vejo o Senhor o homem de Deus o homem de Deus o servo do Senhor Jesus isso para mim enche o meu coração de alegria eu quanto eu posso estou sempre falando sempre falando quando as pessoas chegam em mim e falam algo que vem a me dizer acerca do ministério para congregar e eu sou sempre falando do nosso pastor então que Deus te abençoe meu pastor crescente muitos e muitos anos de vida ao Senhor o Senhor para mim é uma referência para a minha família trago aqui um humilde presente como todos os outros sempre foram mas sempre de coração que o Senhor sabe disso a congregação parte 2 que ama trago aqui um abraço deles também trago aqui salvações daquela congregação ao qual o Senhor também sempre está presente nos amando e nos estendendo em sua mão muito obrigado e Deus o abençoe grandemente o nome de Jesus graças a Deus o nome de Jesus nosso presbítero irmão Adriano irmão Michele o nome de Jesus está aqui já visto isso mas segui também fazer sua homenagem representando o cruzeiro do sul congregação abençoada que se mantém levantada glória a Deus saudamos a todos com prazo o Senhor bom pastor assim embaixo de tudo que foi falado aqui pro pastor e hoje em nome da congregação cruzeiro e todos os irmãos da congregação cruzeiro venho até aqui pra dizer obrigado obrigado pastor porque não é qualquer qualquer beijo que tem um pastor que ama tanto os seus bebês e dizer que infelizmente ela tem que dividir um pai porque é assim que o Senhor é pra nós um pai um pai que ama um pai que cuida um pai que ensina um pai que senta e chama junto e um pastor humilde enquanto os irmãos falavam ali eu lembrei algo de que do que eu vivi do que eu vi porque é assim que eu falo eu falo daquilo que eu vi e sim gente pra quem acha ninguém passa e não tem ninguém com uma comunicação grande e acha que o pastor deve ser aqueles pastores cheios né de pouca não o nosso pastor é humilde certa vez a gente foi no congresso e essa cena nunca vamos esquecer a gente foi no congresso e esse congresso acho que não se programou o suficiente pra preparar o lanche no intervalo e assim como muitos irmãos a gente saiu atrás de algum lugar pra achar alguma coisa pra fazer o lanche assim como o nosso pastor e quando a gente retornava a gente viu uma cena que talvez muitos não veriam o pastor o seu amigo ele estava com o seu filho o seu filho o seu amigo sentado em bem numa sinaleira à beira da estrada fazendo o seu lanche esse é o nosso pastor um pastor que chega na casa de qualquer um independente seja mais humilde mais chico senta na mesa partida de um pão de um café de um copo d'água como ele diz obrigada pastor obrigada por ser esse pastor que cuida tão bem das suas ovelhas e em nome creio de todos peço desculpas se algumas vezes como disse o irmão a gente lhe dá trabalho quero em nome da congregação passar esse simples presente que o senhor vai usar em poucos dias talvez mas junto com ele vai algo que o senhor vai ter um bom no todo que é a oração de cada membro da congregação do zero feliz aniversário pastor graças a Deus prescrito irmão Joel nossa jaconisa Fabiana aqui representando a congregação da índia nós saúdo e grande que eu passo a senhora amém amém glória a Deus que está aqui neste ano podendo participar aqui em cima como líder de congregação o aniversário do nosso pastor muito gratificante o nome de Deus já foi dito tantas palavras lindas aqui todas elas são verdadeiras que saem do nosso coração e hoje é tarde eu vou dizer para a Fabiana eu vou ter que preparar alguma coisa para o pastor coisa rápida uns 30 minutinhos eu concluo aqui da gente certo mas não eu decidi escrever porque é algo que vem no meu coração eu vou meditando eu vou ficar acabando de metade e eu escrevi assim um pastor tem uma grande responsabilidade conduzir a igreja diante dos preceitos de Deus o bom pastor merece ser honrado como o Senhor está sendo hoje aqui por todos nós e seu aniversário celebrado pois Deus concedeu mais um ano de vida ao seu cérebro que faz a sua alma e o Senhor pastor tem conduzido essa igreja na direção correta muitas vezes não vemos como o Senhor gostou porque o Senhor tem o olhar de pastor um pastor que ama que cuida que apacenta as ovelhas que Jesus pediu mesmo algumas revelas como eu fui e que disse mas o Senhor me abraçou o Senhor me amou o Senhor me entendeu e somos gratos por tudo que o Senhor tem a respeito nos confiou na congregação onde nem mesmo nós imaginámos cuidar ou ter competência para isso mas Deus tem nos capacitado em toda boa obra dele e com isso também o Senhor é honrado pois depositou sua confiança sobre um olhar que somente um pastor que tenha a presença de Deus verdadeiramente poderia ver louca vir ao Senhor pastor e que Deus reconcebe por muitos anos ainda aqui conosco e que ele continue a te usar te capacitar e te abençoar cada vez mais é isso que nós líderes da congregação de Anópolis juntamente com o corpo de obreiros e membros que desejamos feliz e abençoado aniversário glória vocês aqui fizeram um presente e tem um tem um caspadezinho no meio do cartão amém glória a Deus se colocamos de pé nessa noite porque nós vamos receber a menina mais linda dessa igreja né que ela recebeu que ela recebeu não tem nem transversário hoje mas recebeu vários aniversários incríveis a nossa primeira dama com a nossa aniversária essa pastora vai dar atividades essas anelagens enquanto eu e minha esposa vão tirar foto um forte aplauso ao Senhor pelo dia que ela recebeu amém a paz do Senhor queridos glória a Deus nesse fiquem à vontade levantou só para descansar um pouquinho lá é bom né descansar para dar uma movimentada né eu quero complementar aqui a todos nosso pastor Isaac nosso pastor presidente meu pastor pastora Estras né que é uma bênção os pastores de Ásia o pastor Aridita Lucie sejam bem-vindos que Deus abençoe vocês com toda sorte e bênção e também nessa noite falar da minha alegria da minha satisfação de Deus que ele sinto tão bom tão bom comigo né porque nós nada merecemos não somos tão bons nem tão maravilhosos assim mas Deus é muito bom Deus é lindo Deus é tremendo Deus é o nosso pai em água né e falar do pastor Paulo né pra mim meu esposo trinta e poucos anos já né graças a Deus eu louvo a Deus pela vida dele louvo a Deus porque Deus em todo o tempo ele nos surpreende né e o Cléber pegou meu versículo que eu ia dizer que é Romanos 2 e 12 que ele tem renovado a sua mente tem renovado as suas forças e é o que eu peço a Deus todos os dias que continue renovando né fazendo dele cada vez mais né capacitado pra continuar fazendo a obra do Senhor né porque dividir ele com a igreja não é difícil por quê? porque é o que nós amamos é a nossa vida né é aquilo que Deus nos deu é o nosso chamado então nós estamos felizes quando nós estamos no meio né das ovelhas da igreja do povo fazendo a obra do Senhor né e como esposo como pai como família né eu posso dizer que só Deus pode fazer uma pessoa ser assim né não concordamos em tudo? não não concordamos né porque eu tenho umas ideias e tenho outras mas né nós nos entendemos sempre olha as vezes eu não quero concordar porque ele é mais variável mas eu sou mais durona né mas eu acabo sempre perdendo então eu acabo tendo que concordar né mas graças a Deus por isso por quê? eu concordo e depois eu vejo que ele está certo né ele está certo e aí tudo segue em frente e dá certo e nós nos amamos e somos felizes graças a Deus louvamos a Deus porque ele tem nos adençoado a cada dia tem nos dado muitas conquistas vitórias cada dia da nossa vida e nós podemos sim louvar a Deus e dizer que ele é maravilhoso eu quero perguntar pra você gostou um pouco pra lá pastor é que no meu aniversário pra quem está as irmãs fizeram uma decoração e colocaram um divã né e aí ele disse no final oculto né ah pra pastor dar um divã quero ver o que vão fazer no meu né então quero saber dele o que ele achou da poltrona que ele ganhou pra se sentar nossa bolana de rei né Deus um dia eu vou ter você é mas essa é só a decoração pastor pastor nós queremos lhe dizer que em nome do ciclo de oração das filhas de Jerusalém aqui da sede do nosso culto da vitória terça-feira né que nós estamos aqui o coral do ciclo de oração e as orcas nós estamos lhe doando esta cadeira de presente o que é o senhor o senhor é uma parada né que você não está em casa né porque o senhor agora era sala de coração né agora a cabeça vai ter de lá na casa o que é o senhor o senhor amém queridos que Deus vale o sonho nosso pastor é uma bênção eu posso dizer isso porque duro com ele todo dia né ele é uma bênção um homem de Deus um homem de oração um homem que resolve todos os problemas aos pés do senhor amém às vezes eu acordo com a obra santa então ninguém melhor do que eu que vivem 24 horas com ele por dia para dizer que você pode confiar nesse homem porque ele é um homem de Deus ele tem uma vida no altar de Deus e tudo que acontece que tem que ser resolvido primeiro ele faz momentos períodos de oração na presença do senhor para depois ele decidir o que ele tem que fazer às vezes a gente fica meio chateado quando chega com alguma coisa para ele eles vão ver vão pensar tem que esperar agora não mas ele vai buscar uma resposta de Deus para sempre dar certo amém vamos dar uma salva de Deus amém agora você vai nos convidar vamos ver que a gente vai vir comigo nesta noite e antes de nós ouvirmos a nossa querida pastora Estras que também é uma filha que ela vai estar falando e também vai nos fazer uma palavra de Deus eu quero convidar você nesta noite a ofertar ao senhor o culto não é completo sem nós também participar deste momento da oferta devolver o nosso dízimo para a obra do senhor para a obra do senhor porque a obra do senhor continua nós precisamos todos os dias entendermos que nós que Deus escolheu a nós para continuarmos fazermos a sua obra na terra você lhe trouxe o seu dízimo a sua oferta de amor vem na sua mão agora e vamos apresentar ao pai pai aqui está o nosso dízimo de gratidão a ti pai de fidelidade a ti a nossa oferta de amor pai nós queremos contribuir com a tua obra nós queremos ser pai aquele que põe a mão nesta obra para que ela continue sendo feita para a glória e para o louvor do Deus santo nome pai que as bênçãos do senhor se derramem sobre as nossas vidas e tudo que nós colocar a nossa mão venha prosperar para a glória do nome do senhor Jesus linda linda que a piqueira é tão doura e sai que não haja a glória de ti que o povo linda que a piqueira linda toda a vida já me encarei toda a vida já me encarei toda a vida já me encarei toda a vida o senhor por uma noite vai de alegria ela vem pela manhã eu tenho eu tenho o senhor por uma noite vai de alegria ela vem ela vem ela apanha eu tenho eu tenho eu tenho toda a vida eu tenho toda a vida eu tenho eu tenho eu tenho Amém, vai se ver Vamos receber pastora Estras Que vai estar agora Falando algo de Deus Para as nossas vidas também Paz do Senhor Jesus Queridos Agora sim Complicou para mim, né? Fiquei por último Glória a Jesus Mas diz que os últimos serão os primeiros Você pode tomar seu assento, por favor Quero convidar os diários Para louvar a Deus comigo Glória a Jesus Antes da meia-noite Nós saímos aqui, gratidão Pela vida do meu tio querido Meu pai, sor também, né? É a figura de pai Que eu tenho, que eu sempre tive Você que talvez não estávamos aqui Nos outros anos Mas eu gosto sempre de lembrar Eu nunca esqueci Porque essas memórias É bom a gente carregar sempre com a gente Ele me carregando na bicicleta Pequenininha Se algum dia eu fui pequenininha Me levando para a escola dominical E ele gostava de criar cabrisa E ele gostava de criar cabrisa Gosta, na verdade, né? E tinha um panquinho Ele me colocava no laço Pegava meio de quentinho Na cabrisa Toma minha menininha Ele dizia Toma minha menininha Para tu ficar forte E eu fiquei, gente É demais Gratidão 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 por essa igreja Que vocês amando a ele Honrando a ele Vocês estão honrando A Deus E também Isso também é um tributo a ele Mas também é gratidão Para o nosso coração Porque ele está sendo cuidado Por vocês Obrigada nessa noite também A Deus Pela vida do meu príncipe Depois de Jesus A pessoa mais importante Que eu tenho na vida Glória a Deus Pastor José E o Gerardo Que está aqui Eu e o Gerardo São os príncios Né? A esposa dele É minha prima Ela canta com ele Mas como ela está no trabalho A gente nem saiu hoje, tá? Mas como eu não gosto de cantar sozinha E eu também não gosto de cantar sozinha E alguém antigo Pensa que eu já Nós somos daquele tempo 1910, gente Só canto Nós só cantem no antigo Nós só cantem no antigo Vamos cantar a todo mundo, então? Queremos saudar a todos Com a paz do Senhor Amém Louvar a Deus Pela vida do tio Paulo Pastor Paulo Espero que eu abraço Desde mais Dos gris Das meninas Que amam demais Que é uma alegria Poder estar aqui na companhia Do Pastor Presidente Pastor Isaac Participando Desse dia festivo Porque esse louvor É o que a gente diz É pra sua vida Porque a sua vida Na verdade Não pertence a você Sua vida é de Deus E a sua vida é de Deus E a sua vida é pesada Se a cruz O que é a sua vida é de Deus Que é o que a gente vê 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 O ar, o ar é meu Senhor, não importa o perigo, eu sempre comigo, sempre estará. O ar, o ar, o ar, o ar, o ar, o ar. O ar, o ar, o ar, o ar, o ar. O ar, o ar, o ar, o ar, o ar, o ar, o ar. O ar, o ar, o ar, o ar, o ar. O ar, o ar, o ar, o ar. O ar, o ar, o ar, o ar. Glória a Deus. O único pensamento que eu ia trazer uma palavra aqui. Mas eu quero compartilhar com você, eu não quero deixar, eu quero compartilhar o que rapidinho veio no meu coração, na minha mente aqui, em dez minutinhos. Segunda Samuel, capítulo de número 5, o verso de número 16, o verso de número 16, o verso de número 16, você encontrou o capítulo de lá? Glória a Deus, obrigado minha querida Diz assim Elisama, Eliada E Elifelete Você pode repetir comigo Ao ponto de três, por favor Um, dois, três Elisama, Eliada E Elifelete O que isso quer dizer, pastora? Deus ouve Deus conhece E Deus liga Amém? É uma palavra profética no teu coração E nessa noite Deus te ouve Deus te conhece E Deus te livra Nos três nomes nós encontramos O prefixo El No hebraico significa Deus São três filhos de Davi Davi depois de uma nova perseguição Ele foi ungido Mas ele ainda é um tempo Perseguido por Saúl Ele não assumiu o trono no outro dia Que ele recebeu a unção Teve um longo processo E nesse processo Ele foi muito humilhado Todos nós passamos por grandes processos Como já foi dito aqui Há quem pensa que isso aqui começou ontem Não Foi um longo processo para chegar aqui Não sei se você percebeu Mas nós estamos naquelas fotos antigas Que aparecem aqui Nós também fizemos parte desse processo Nós também fizemos parte dessa história Mas Davi não foi ungido no outro dia Não foi corolado o rei no outro dia Que ele recebeu a unção E depois de uma longa perseguição por Saúl Querendo tirar-lhe a vida Agora ele está se estabelecendo em Jerusalém E neste estágio da sua vida Deus lhe dá esses filhos Deu muitos filhos Mas esses três filhos eu quero destacar E ele então como gratidão Como um tributo de louvor a Deus Ele diz Ele samba quando nasceu aquela menina Que nome lindo, né? Para você dar com a sua filha Uma mãezinha que está grávida Quem sabe? É uma sugestão Ele samba, quer dizer o quê? Deus ouve Quando ele ouviu aquela criança Ele começou a lembrar de todos os processos Que ele passou E ele chegou à conclusão Realmente, Deus me ouviu E eu venho te dar essa boa notícia Nesta noite Talvez você tenha orado Você tenha clamado a Deus Você tenha buscado tanto E há momentos da tua vida Que você quase pensa assim Não, Deus não deve estar me ouvindo Eu venho te dizer nesta noite Que Ele te ouve E há um memorial diante dEle Com todas as tuas orações Nunca deixe de clamar Não aceite o diabo mentir para você Dizendo que Deus não te ouve Jeremias 33, verso 3 Clama-me em ir E anunciar-te em coisas grandes e firmes Que não sabe Ele ouve A Bíblia diz em Isaías 66, verso 1 O céu é o meu trono A terra é a estrada dos meus pés Mas para quem eu olharei? Para aquele contrito de coração Que treme diante da minha presença Então, eu continuo em clamar Porque o Senhor está te ouvindo Ouviu Jonas no ventre do peixe Jonas no último estágio Do céu de desespero Ele disse Eu vou clamar a Deus Porque não tenho Não tenho outra coisa a fazer Pergunte para mim O que você deve fazer Quando não há o que fazer Existem três coisas Que você tem que fazer Quando não há o que fazer Qual coisa? Pergunta Pastora, o que é que eu tenho que fazer? Primeira coisa, orar Segunda coisa, orar Terceira coisa, orar Nunca desiste de orar Porque Deus te ouve Eu sei que não pode apertar a mão Mas dá uma olhadinha Para esse crente do teu lado E liga para ele Deus te ouve Glória a Deus Glória a Deus Nasce o segundo filho Ele olha de assim Deus me conhece Aleluia Deus me conhece E eu venho te dizer Nesta noite Talvez poucas pessoas Até te conhecem Na tua rua No teu bairro Teu nome não está Nos holofotes Talvez você não se considera Uma pessoa importante Mas eu venho te dizer Nesta noite Ele te conhece Aleluia Ele te conhece Porque ele te informou Desde o ventre da sua mãe Então você é importante No Salmo 139 A palavra vem dizendo O texto bíblico Que nós conhecemos Diz Senhor Tu me sondas e me conheces Tu conheces o meu assentar E o meu levantar De onde entendes o meu pensamento De onde entendes o meu pensamento Então as trevas Então as trevas e a luz Então as trevas e a luz serão Luz a roda de mim Porque as trevas e a luz São para ti A mesma coisa Pois possuístes os meus rins Entredeceste-me o ventre da minha mãe Você pode levantar a sua mão E lá no final ele diz Tu me conhece tanto Senhor Crie em mim um coração puro Renove em mim um espírito reto Sustenhe-me com o espírito voluntário Oh glória a Deus Deus te conhece As igrejas do Apocalipse Ele disse Eu conheço as tuas obras Eu conheço Há quem possa pensar Que pode se esconder de Deus Será que existe? Deve existir alguém que pensa Aqui ninguém me vê Aqui ninguém enxerga Os olhos do Todo-Poderoso Estão só Em toda a fé Deus nos conhece E da presença dele Ninguém se esconde Ninguém se esconde Da presença de Deus Esteja aonde Tudo, tudo Deus vê Se debaixo das águas Procurar responder Não adianta Porque tudo Deus vê Você pode entrar no seu quarto Fechar a sua porta Como diz Mateus 6 Derramar a tua queixa diante dele E ele te ouve E ele te conhece Dá uma olhadinha para a pessoa Do seu lado e diga Deus te conhece Finalizando Nasceu o terceiro filho E ele olha e diz Ele é diferente Deus me deu o livramento Sabe por que você está aqui esta noite Sabe por que eu estou aqui esta noite Porque Deus nos deu o livramento O inimigo da nossa alma Teria-nos engolido vivo Diz o salmo 27 Aleluia Mas ele nos deu o livramento Quantos neste dia Amanheceram e não anoiteceram Tiveram suas vidas sem fadas Deus te deu o livramento Você entrou aqui nesta noite Em um mundo espiritual Uma verdadeira batalha acontece Para que você não chegasse aqui O inimigo queria causar um acidente Queria te colocar no leito de enfermidade E o anjo do Senhor Uma espada de fogo Foi a tua frente Abrindo o caminho Deus vai na frente Abrindo o caminho Pegando o corrente Tirando os espinhos Ordena os anjos Para contigo lutar Ele abre a porta Para ninguém mais fechar Ele trabalha Para a vida Ele confia Caminha contigo De noite Hoje em dia Mesmo as mãos Pula apenas Não chegou Comece a jantar Com uma glória Você pode aplaudir a Jesus Pega o cuidado E o rei Aleluia Lembra de Mardoqueu? A forca estava pronta Tudo pronto para ele morrer Mas naquela noite O rei perde o sono Todo povo judeu E a forca preparada Para Mardoqueu Ficou para Mã Inimigo do povo de Deus E todos os seus filhos Eu venho profetizar Nesta noite Quero convidar Por favor Coloque-se em pé Eu venho profetizar Nesta noite Que haverá Lembramento Que Deus te ouve Que Deus te conhece Que haverá Lembramento Haverá Lembramento Haverá Lembramento Haverá Lembramento Feche os seus olhos Eu quero orar com você Você que é grato Deus te ouve Deus te conhece Deus te liga Meu amado Jesus Muito obrigado Obrigado meu Pai Pelo teu bom Espírito Agir dentro de nós Obrigado por mais Mano de vida De livramento De conquistas De vitórias Que tu tem dado Eu faço toda esta igreja Senhor Contigo Livrando Guardando E prosperando Fechando Ó Deus Quebrando os braços Quebrando os ferrores Porque o Senhor Dos exércitos Está conosco Deus de Jacó É o nosso refúgio Continua guardando Teu povo Aqui presente Senhor Nós precisamos De ti Nós entendemos Que sem ti Nós nada Podemos fazer E a ti Damos a honra A glória Devida Ao teu nome Você que acredita Recebe essa palavra E recebe essa profecia Diz Eu acredito Eu acredito Eu creio Eu acredito Eu acredito Eu acredito Muito obrigado Deus abençoe Graças a Deus Que bem Obrigada Pastor Aézio Que Deus Continua Te amo Como instrumento Na terra Glória a Deus Agora nós queremos Convidar o nosso Pastor Paulo Para chegar aqui embaixo Na frente Dessa meia Ali Esse golo de Fantasia Nós gostaríamos Nós gostaríamos muito De poder ter feito Boca E para todo mundo Mas para poder Boca tem que tirar Máscara A gente não Gostou Autorização Mas vai chegar a hora Deixa eu terminar Esse negócio Com a máscara Eu prometo Para vocês Que eu vou fazer Boca Tudo mais Com o meu Dino Para a gente Parabéns Parabéns Para você Gostarás Para querer Muitas felicidades Muitos anos Deberia O Senhor Atenção Para a nossa oração Que te dê Sua graça E sua promessa Amém Agora nós queremos Então passar a palavra ao Pastor Paulo Para que ele possa Dizer algo Nessa noite E também Ele vai estar Nosso ano E depois O povo que nos ama Só Vem só a passar Meus amados A paz do Senhor Jesus Amém E dizer Essa noite Depois de ouvir Tantas coisas lindas Maravilhosa E o mais lindo É que eu pude sentir Cada um que falou Sinceridade Coisa boa Nós senti A sinceridade Minha gratidão De coração A todos vocês Quando a gente Pensa na história Da gente Na história Dessa igreja A gente fica Comovido Chora E sorri Ao mesmo tempo Quando o Luiz Belo Chegou aqui Da igreja Desviado Ainda com cheiro De cigarro Quando eu imaginava que ali Estava um pastor Abençoado Professor De teologia Abençoado E hoje Está servido Cada um De vez Pastor Fernando Luz Chegou na igreja Sentou lá Muito Ainda Meio tonto Das drogas E quando Eu abracei Eu não podia imaginar Que ali Estava um pastor Abençoado Hoje Quando eu moro Para a igreja Da Rainha do Mar Onde Sofremos Ali Aquela Rebelião Que o pastor Que nós Tinha confiado Levou Três terças Partes Da igreja Uma terça Parte Da igreja Pastor Fernando Luz Começou lá Com o pouco Que restou E hoje A igreja Está cheia Da glória De Jesus Que o povo Feliz E alegre Cada congregação Cada um De vocês Ali na frente Daquele rebanho Dando tudo De vocês E o mais lindo É que eu sei Que vocês não fazem Para mim Vocês fazem Para o Pai E ele tem recompensado Cada um De vocês Nossa gratidão Pelo esforço Que cada um De vocês Tem prestado Minha gratidão Hoje eu vou Pastor presidente Pastor Isaac E a minha Minininha Minha Minininha Eu abraçava ela Colocava no barão Da frente Ali da bicicleta E ela se agarrava E ia assim E nós ia Para a escola O que ele Calma Ia para o culto Um tempo Que nunca mais De volta Mas hoje eu sou feliz Porque a menininha Será A princesa A primeira Dama Do nosso estado No Rio Grande do Sul E olhar Para esse homem De Deus Que aprendi Muito com ele Quarto horas Da manhã Ele levanta E vai para a igreja De orar Eu ainda olho em casa Mas ele vem E vai para a igreja E a gratidão Antigo Pastor Isaac E a gratidão Pelo dia Que tu ouviu A voz de Deus Que nos deu A presidência Dessa igreja Que Deus te recompense Muito, muito Sou grato Pela tua vida Pensa no homem Desesperado Todo pastor Isaac Estava Doente Com Covid E a gente Queria saber Que eu disse Todo dia Mas eu digo Não Não para Querer honra De homem Alô Mas nós Muitos lugares Que eu vou repetir Eu deixo Meu pastor Morrer Hoje eu vou A cabeça Pela tua saúde E o Rio Grande do Sul Continuo precisando De ti Deus fez Uma obra linda No nosso estado Através desse homem Um homem simples Não tem Um grande grau De estudo Assim que nem eu Mas isto Pastor Isaac Nos leva A depender de Deus Todo dia Eu digo Dependo de ti Senhor Dependo de ti Eu sei como é Tu me botou De pastor De igreja Mas eu dependo De ti E Deus tem Nos honrar Pastor Jussier Pastor De Aze Os irmãos de Canela Que vieram Onde é que estão Os irmãos de Canela Ali está Que Deus abençoe Mais e mais A igreja Que trabalha Que está crescendo Para a glória Do Senhor Do Senhor Jesus Já damos Autonomia financeira Para eles Agora estamos Dando Autonomia financeira Também Pastor Luiz Mello Ali Todo o dinheiro Administrado lá Só mando Dismo Para a sede Eu vou Para Deus Pela vida E todos vocês E a gratidão E a gratidão E a gratidão A cada membro Da igreja Que eu vi chegar Que eu abracei Naquela porta Ali E a gratidão Todos vocês Eu amo vocês Não tenho Distinção de pessoa Para mim Não tenho Mais pobre Mais rico Desimista Não desimista Para mim É todos iguais Esse negócio Fica com Deus Minha gratidão A todos vocês A minha velha Glória Laura Que está Há tantos anos Por mais Aqui na igreja Sempre fiel Os pastores Às vezes Ficam Assegiantes Para levar A nossa velhadora Mas ela sempre diz Meu pastor É o pastor Paulo Eu louvo a Deus Para a tua vida Que Deus te abençoe Grandemente Para a glória Do nome de Jesus Meu abraço Minha gratidão Pastor Felipe Nossa evangelista Igor Nosso vice Nosso segundo vice Que Deus abençoe vocês Tenho uma profunda Admiração Por cada um de vocês Que tem sido Fiel Tudo que um pastor Precisa A gente acompanha Fiel Eu me lembro De pessoas aqui Que eu estava sentado Aí onde tu estava Pastor Isaac E no dia do meu aniversário Eu disse Pastor Eu nunca vou te decepcionar Nunca vou te decepcionar Tu é meu paizão Quinze dias depois Dividiu a igreja Tudo nós já passamos por isso Noite sem dormir Lágrima Dor profunda no coração Dor Mas o que é dor Mas passou O Espírito Santo Veio e colocou O balde Passou E hoje nós somos Mais do que vencedores Que Deus abençoe Essa igreja Sou apaixonado Por cada um de vocês Se alguém conseguisse Abrir meu coração Ia ver todos vocês Lá dentro Há um lugar Para cada um de vocês No meu coração Um abraço Um beijo Em cada um de vocês Que Deus abençoe Nossa banda E outras bandas Que nós temos Nossa gratidão De coração A todos E que Deus O abençoe E adeus Levante a sua mão Direita assim O Deus de Abraão Isaac e Jacob O Deus que um dia Olhou para você Quando você A ideia era inértil Quando você se gerava No vento da sua mãe Deus olhou para você E disse Este Esta me serve De lá ele te escolheu Te retirou Num lago Rivo de lodo E te colocou Os teus pés Sobre uma rocha Que a benção Do Deus de Abraão Esteja na tua vida Na tua tenda Não vai chegar Praga Mil pode cair Do teu lado E dez mil A tua direita Mas tu Não serás atingido Os teus filhos A tua família Será guardada E protegida Pelo anjo Que Deus te escreveu Em Salmo 34,7 Que Deus te abençoe E te guarde Que o Senhor Resplandeça o seu rosto Sobre ti E tenha misericórdia De ti Que sobre ti O Senhor Levante o seu rosto E te dê A paz Olhem para mim Queridos Nós queremos Dizer que amanhã Nós não vamos Ter plantão pastoral Aqui Porque eu estou De aniversário Então amanhã Vamos focar um pouquinho Os irmãos Dêem essa licença aí Nossa irmã Irmã Maria Maria está na UTI Está na grave Tem dois meses Não sei do que Tem dois meses Mas acho que é de vida Irmã Débora Agradece O pedido de oração Levante a mão para cá Paisinho Onde está Nossa irmã Maria Agora Tu sabe direitinho Meu Deus O endereço Do hospital O número do leito Onde é que ela está Ah meu Deus Tu és poderoso Senhor Para entrar com a cura A última palavra Não é daquele médico Renomado A última palavra Benite Senhor Nós cremos Como igreja Assentada nas Legiões Celestes Em Cristo Nós cremos Na cura e no milagre Do Senhor Em nome de Jesus Amém E graças a Deus Meus queridos Estamos despedindo Em nome de Jesus Um abraço Em cada um de vocês Amém E os irmãos Aqueles que me irem Quiserem tirar Um abraço Um abraço